E aí, curiosidade, LuizHQ, estou aqui com mais um gameplay para o canal Porto HQ, novamente com The Witcher 3. Sim, finalmente estou retornando a The Witcher, depois de anos aí, jogando com hardware já bem defasado, eu finalmente comprei um novo hardware e estou aí de PC novo, vou começar 2019 com um PC novo. Comprei ele na Black Friday e ele demorou um pouquinho para chegar, mas finalmente chegou, chegou um pouquinho antes do Natal e eu já pude aproveitar bastante do novo hardware. E, logicamente, o primeiro jogo que eu joguei nele, já estou jogando já há umas 20 horas, é The Witcher 3. E, então, vamos lá, vou trazer um pequeno gameplay aqui, eu vou carregar um save, só para deixar registrado uma missão aqui bem básica. Deixa eu ver. Cadê a missão agora, gente? Aqui. Essa missão aqui, uma missão bem curtinha ali que libera umas missões secundárias, que eu achei interessante deixar registrado. E também aí comentar um pouquinho sobre o jogo e sobre o meu novo hardware, né? Como aí quem acompanha o canal sabe que eu tenho gravado meus gameplays sempre no mínimo, sempre uma qualidade baixa e com taxa de frames bem também sofríveis, abaixo até de 30 fps. O próprio The Witcher 3, eu joguei toda a campanha com ele abaixo de 20 fps, né? Eu consegui essa façanha, conforme eu comentei no meu primeiro gameplay. E com tudo no mínimo, né? Aqui eu estou jogando com ele no... 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 No high, né? No... No ultra, né? Na verdade. E... Tem rodado muito bem na nova máquina aqui. Eu comprei um... Um... Desktop da Acer. E... Com um i7, uma placa de vídeo GTX 1060 de... Com 6 GB... E com 16 GB de memória RAM. Eu acho que essas são as principais configurações dele. E... Eu estou bem satisfeito aqui com o desempenho do game. E... Já instalei vários outros jogos que... Faziam tempos que eu queria jogar e que não podia por causa do hardware. E... Mas primeiro... Decidi jogar aqui as expansões do The Witcher. E eu estou jogando justamente a última expansão, né? Que é a Blood and Wine. E estou aqui em Tosan, já. E já fiz algumas missões. Eu estou meio que me dedicando a ver os... Pontos de interesse no jogo. Então, estou... Fazendo todos os pontos. E mostrar um pouquinho do personagem. Eu estou com a armadura... Obra-prima do... Do lobo, né? Da escola do lobo. Eu decidi trocar. Eu joguei quase que todo... A campanha com a armadura da escola do grifo. E... Mudei agora. Só para mudar o visual, né? Jogabilidade. Vou mostrar um pouquinho dos... Do... Do personagem aqui da minha build. Eu basicamente foquei... Toda a minha build em sinais, né? Melhoria de sinais, né? Então, tenho usado bastante o sinal Igni. E o sinal Queen. É Queen que se pronuncia? Acho que sim, né? Mas, enfim. Os dois sinais. Basicamente, o escudo e o... Sinal de fogo, que é o principal que eu utilizo. Então, tenho que pegar uma pedrinha aqui do lado. Então, vamos lá. Vamos fazer a missão aqui rapidinho. Na realidade, não é uma missão, né? É um ponto de interesse que libera... Que libera uma próxima missão. Tranquilinho. Minha espada acabou de quebrar. Vamos consertar ela rapidinho aqui. Caiu o nosso Geralt. Quebrar essa parede aqui. Cara, essa aqui é uma das criaturas novas do jogo. É... Cetopeia gigante. Cara, que... Dá trabalho esses bichinhos. Ainda mais quando eles estão em grupo, assim... Dois, três. Bem complicadinho aqui. Descobri que o segredo é ir pra cima delas. Essa aqui vai ser tranquila de derrotar, porque ela tá no mesmo nível que eu. E ela tá sozinha, né? Então é bem tranquilo até. Ô, caramba. Só pra mim... Me desmentir. Descuidei da vida ali total, né? Vamos lá. Ah, tem um cofre aqui. Eu acho que eu não peguei esse cofre aqui quando eu joguei pela primeira vez. Bom, tinha pouca coisa. Vamos lá, quebrar mais uma parede. Ah, complicou aqui. Tem mais uma aparição. Bom, não vou me preocupar com o loot, né? Porque a ideia é só demonstrar o game play. Mas o interessante é que tem uns... Uns minérios agora no jogo. Pelo menos não lembro disso no jogo base. Poder coletar minério. Aqui já é o nosso pai. Não me interessa. Aqui tem mais um item. Uma calça. Aqui está mostrando um sinal no mapa, mas ele é em cima do templo, né? Então vou ter que fazer a volta pra poder acessar esse sinal. Sinal de poder. E agora tem a chave aqui do lado. Muito bem posicionada. Eu fiz a volta, é isso? Não, peraí. Tem coisa errada. Ah, eu deixei pra trás algum item. Ah, aqui, ó. É aqui que ele abre a quest dos... Diagramas das armaduras... Como é que eles chamam? Não é a hora-prima? Ah, aqui, ó. Armaduras do Lobo do Grão Mestre. Que é um novo nível de armadura, né? E é justamente a armadura que eu estou usando. Eu já estou no nível máximo da armadura? Extremamente complicado. Mas talvez na cidade eu encontre um artesão com habilidade suficiente para decifrá-lo. Então é basicamente nessa dungeon que abre... A quest pra destravar um novo nível da armadura, né? Que eu já estou no nível máximo do jogo base. E agora abri um novo nível que é justamente o nível da DLC. Então é nessa dungeon aqui que tu descobre... Que tu desbloqueia a missão do... Do novo nível da armadura. Então é isso aí. Só pra registrar aqui um gameplay... Com o novo hardware aí jogando The Witcher 3 no máximo, né? No Ultra. Eu apenas desativei o efeito do cabelo do Garrett pra tentar buscar o 60 FPS constante, né? Ele fica caindo. Logicamente que agora ele está a 50 FPS porque eu estou gravando. Mas eu consegui manter ele a 60 FPS quando eu não estou gravando. E em alguns momentos ocasionais aí ele cai a 50 FPS, 55. Mas está bem constante, assim. E pra mim, pra quem estava jogando a 20 FPS há uns anos atrás... E pra mim está maravilhoso. Está incrível. Estou bem empolgado com o novo hardware. E espero trazer aí novos gameplays aí de vários jogos pra vocês em 2019. Então é isso aí, gurizada. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno gameplay. Comentem, avaliem e até o próximo gameplay, gurizada. Valeu! Tonsan é extremamente bonito. Tonsan é extremamente bonito.